Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais quem era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que aceitei a Cristo E senti teu eterno amor Eu tenho achado paz e vida Para sempre cantarei em seu louvor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Que saudade Nos vem a lembrança Daqueles que partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De rever-os novamente lá no céu Lá verei meu Pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei o meu amigo Paulo Lá verei Pedro, Tiago e João Lá verei meu coração Mas primeiro quero ver o meu mestre E amá-lo de todo o meu coração Lá verei meu Pai Lá verei Lá verei meu Pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas Com as marcas nas mãos Com as marcas nas mãos Lá verei meu Pai Lá verei meu Pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei meu Pai Lá verei amém Lá verei meu Pai Com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Em fervente oração vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir o que estás a pedir Quando tudo deixares notar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares notar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração que acercar Seu imenso poder Te fará socorrer Quando tudo deixares notar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixares notar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo perante o Senhor estiver Quando tudo deixares notar Quando tudo deixares notar Volta De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Deus não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor E quase parando sem forças e vigor E quase parando sem forças é vigor A gente lê a palavra E encontrar E encontrar bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que o passado E saber que Deus não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas no vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor Era uma oliveira Do ramo quebrado E o jambuseiro Ali foi enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Fui nele encertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Jesus Cristo é Dele fui enxertado Através da fé É Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Cristo é Não mais vivo eu Meu coração Meu coração Meu coração Veio um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado Eu fui enxertado Eu fui enxertado No meu Salvador Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Cristo é Eu fui enxertado 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 Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a Oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eram sem ovelhas, juntas no aprisco Eram sem ovelhas, que a amante cuidou Porém, numa tarde, ao contá-las todas Lhe faltava uma, lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove, deixou no aprisco E pelas montanhas, a buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas E pelas montanhas A buscá-la foi Encontrou gemendo Encontrou gemendo Tremendo de frio Cura tuas feridas Curou suas feridas Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou As noventa e nove As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Você se lembra Que a Deus tudo pediu Por aquela benção E até conseguiu Era feliz, valente E lutador Mas não entendes Como tudo acabou Mas eu tenho Uma palavra pra te dizer Deus dará de volta Tudo pra você Tudo que tinhas Foi Deus quem te deu Era tão feliz E glorificava a Deus Desse temido Desse temido, valente, lutador Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus Não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Mas no nome de Jesus Não vai conseguir Se o que acabou Dói em seu coração Dói em seu coração Te maltrata tanto Que decepção Você já fez de tudo Para se errer Acha que é o fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra Pra te dizer Deus dará de volta Deus dará de volta Tudo pra você O inimigo tenta te destruir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus Não vai conseguir Não, não Em nome de Jesus não vai conseguir Deus, mais uma vez estou prostrado aos teus pés Reconhecendo a grandeza que tu és Reafirmando que sem ti eu nada sou Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor, o que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes E eu não cheguei E eu não cheguei Oh, filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou Qual o momento que você gritou E eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir Eu me inclino Quando não consegues Quando não consegues nem falar Eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Que fando contigo Hoje te tiro desse chão Do fundo do poço Te ergo do pó E te exalto No meio do povo Pra que eles vejam minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento Que acalento Que te alimento Sou eu quem te renovo No meio da prova Sou eu quem te acalmo Quando você chora Sou eu quem te conheço Por dentro e por fora Sou eu quem assino Pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou tua resposta Acalma tua alma angustiada Deus está vendo tudo E vai responder Não é do seu jeito É do jeito dele Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo Fica tranquilo Deus está resolvendo Não é do seu jeito É do jeito dele Deixa Deus fazer 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 Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele Então deixa Deus fazer Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida Tudo volta ao lugar E quando Ele cuida Te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho E da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Enquanto tu adora Deus vai respondendo Enquanto tu adora Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida do trabalho Cuida da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me diz E assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia sim Ore mais Consagre mais Vigie mais Percorre mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão na oração Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Quem diria que as marcas Que o tempo te causou Te sustentariam Em meio aos vendavais Que você passou Quem diria que a tempestade Que enfrentou Ao amanhecer Te fariam de Deus Depender Quem diria que as guerras Que você travou Eram partes do plano Que Deus sonhou Quem diria que as rosas Do teu jardim Seriam regadas Com as suas lágrimas Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As provas Fazem parte Da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera Suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria que a dor Quem diria que o secreto Ia te mudar Que a dor produziria Sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte Choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão Que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As provas Fazem parte Da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera Suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor produziria Sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria Que na dor forte O choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo de Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Tua alma estou curando Pode chorar Receba o abraço Do Espírito Santo Pode chorar Estou te renovando Pode chorar Estou te levantando Pode chorar Estou enxugando O teu pranto E em meus braços E em meus braços Filho Eu estou Te carregando Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor Produziria Sorrisos pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria Que na dor Forte choro Teria Que a carta Que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo De Deus Quem diria Quem diria Quem diria Estou trabalhando Enquanto você Chora Pois sou dono Do tempo E se quiser Eu paro As horas Só pra te falar Descansa Por que se inquieta Tua alma Tanto assim Se eu já te falei Que o teu trabalho É confiar Em mim E eu já te falei Que em oculto Eu trabalho Que em meio Ao silêncio As tuas feridas Eu saio Segura firme Em minhas mãos Vamos caminhar No caminho Eu tenho Alguns segredos Pra te revelar Você lembra Das promessas Que um dia Eu te fiz Eu estava esperando Se firmar A tua raiz Quando você Pensava Que ia morrer Eu te regava Todo dia Pra te ver Crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram Do caminho Foi eu Que permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco Pode ser cortado Eu envelhecer Mas hoje Eu cheguei Aqui E vou Renovar Você Você lembra Das promessas Que um dia Eu te fiz Eu estava Eu estava Esperando Se firmar A tua raiz Quando você Pensava Que ia morrer Eu te regava Todo dia Pra te ver Crescer Você lembra Que um dia Te arrancaram Do caminho Foi eu Quem permiti Pra te plantar Junto ao rio Seu tronco Pode ser cortado Envelhecer Mas hoje Eu cheguei Aqui E vou Renovar Você A árvore Seca Vai florescer Ao cheiro Das águas Brotará As estações Estão mudando E uma novidade Acontecerá Eu estou cuidando De tudo Você não Vai morrer O processo Pode até Te fazer chorar Mas eu estou Aqui E vou Renovar Você Eu estou Aqui E vou Renovar Você Eu estou Aqui E vou Renovar Você Filho Eu estou Aqui Vim contigo Conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho Eu conheço bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento ao matar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho em meio a essa prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou A trabalhar E depois da prova Filho Eu vou Te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho em meio a essa prova Filho em meio a essa prova Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou Vou trabalhar E depois da prova Filho Eu vou Te exaltar Não há provação Que dure Para sempre Não há vento Que eu não possa Acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai Testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou A trabalhar E depois da prova Filho Eu vou Te exaltar Depois da prova Filho Eu vou Te exaltar E depois da prova Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Pode lançar a rede Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Quem disse que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contentar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou? Certamente não conhece o poder de Deus Califério 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 Abra os céus e morre a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu seu Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar No que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos seus E a palavra de ordem é vitória Come posse do que é Deus Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando grilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Amém